E para fortalecer a rede de atenção primária à saúde em todo o país, o Ministério da Saúde lançou um novo edital do programa Mais Médicos com 2.900 vagas. Os municípios interessados têm até segunda-feira, 15 de março, para informar a necessidade de profissionais ao Ministério da Saúde. Depois disso, entre os dias 16 e 22 de março, será a vez dos médicos se cadastrarem no programa. A previsão é de que os selecionados na primeira chamada já comecem a trabalhar no fim de abril.